Na série de entrevistas e podcasts da Secretaria de Agricultura e Abastecimento nós estamos recebendo o pesquisador do IAC, Hamilton Humberto Ramos que vai conversar conosco sobre um assunto que é pauta em todo o Brasil nesse instante que é a crise hídrica o país vive uma das piores crises hídricas da sua história são 91 anos nem em 2015, quando houve um problema enorme nas represas paulistas tivemos tanto problema quanto agora e vamos trazer o professor Hamilton Humberto Ramos o pesquisador, o doutor Hamilton Humberto Ramos eu sei que ele não gosta muito disso para conversar conosco sobre crise hídrica e agricultura antes de mais nada, queria agradecer a tua presença e queria que para aqueles que ainda não te conhecem você pudesse se apresentar Olá Otávio, primeiro obrigado pelo convite eu é que agradeço uma honra fazer o primeiro podcast aqui da casa da Secretaria da Agricultura como você já disse, meu nome é Hamilton Ramos eu sou pesquisador científico do Centro de Engenharia e Automação do Instituto Agronômico um instituto já referenciado nacional e internacionalmente na área agrícola mas é importante pontuar que normalmente ele é conhecido como Instituto Agronômico de Campinas mas já há anos é Instituto Agronômico em função da sua atuação estadual da sua atuação nacional e até internacional da sua pesquisa mas o Instituto Agronômico ele tem 12 centros de pesquisa dos quais 5 não ficam em Campinas e por isso são chamados de centro avançado o Centro de Engenharia e Automação no qual eu trabalho é um dos centros avançados que fica em Jundiaí e nosso centro se dedica ao estudo de operações mecanizadas na agricultura desde pré-plantio até a colheita de qualquer cultura vamos dizer assim, essa é a nossa área de atuação a minha área especificamente é tecnologia de aplicação de defensivos e há quase 30 anos na Secretaria de Agricultura eu me dedico a essa área dentro do Centro de Engenharia aliás, a convite do novo secretário, do novo diretor do Marcos Landa o diretor do IAC há pouco mais de um mês respondo pela diretoria hoje do Centro de Engenharia e Automação mas nesses últimos 30 anos eu tenho trabalhado tecnologia de aplicação de defensivos hoje com duas ramificações com a tecnologia de aplicação de defensivos uma é a segurança no trabalho com defensivos e uma outra é uma área muito nova dentro da tecnologia de aplicação que é o uso de adjuvantes na agricultura então dentro desse escopo de trabalho já, e não é de hoje, já há mais de 20 anos a gente vem se preocupando com o volume de água usado na aplicação de defensivos porque é extremamente importante não só em termos econômicos porque é o que se usa em maior quantidade quando se pensa no tratamento fitossanitário quando se pensa no controle de pragas, doenças ou plantas daninhas dentro de uma cultura o maior volume de uso é água se uma pulverização está parada ou se ela tem uma baixa eficácia, por exemplo não é porque está faltando produto é porque está faltando água então nós temos já nos preocupado há muito tempo em trazer esse conhecimento para o agricultor de que usar o volume adequado de água é importante dentro do fator econômico e do fator eficácia desse tratamento fitossanitário bem como o lado ambiental disso porque quanto menos água se usa para o tratamento fitossanitário, por exemplo maior é a disponibilidade de água para outros fins então essa é a nossa preocupação hoje nós temos resultados de destaque como eu posso citar para você a citricultura e a cana-de-açúcar onde os volumes de água hoje utilizados são todos baseados em trabalhos do IAC todos baseados em trabalhos da Secretaria da Agricultura e que tem inclusive tornado viável hoje essas culturas no campo E como é que você transfere isso para o agricultor? Como é que você chega na ponta e explica para ele olha, a tecnologia que você vai usar esta aqui por isso você vai reduzir água o que você faz? Você ministra curso você chama você vai na produção para informar como fazer você dá exemplo você ministra palestra como é que isso se dá hoje? De várias formas nós começamos não interiorizando ou não internalizando nossos ensaios nossos ensaios nossos campos de pesquisa são basicamente todos eles feitos junto com os agricultores no que nós costumamos chamar de uma pesquisa participativa o produtor é parceiro na pesquisa ele acompanha ele ajuda a avaliar de forma que quando nós começamos a desenvolver essas tecnologias o agricultor já entendeu o agricultor já sabe como faz e o próprio agricultor funciona como um difusor dessa tecnologia também, obviamente escrevemos artigos de divulgação participamos de congressos participamos e apresentamos esses trabalhos em congressos científicos e também palestras cursos com o próprio agricultor nós temos, por exemplo na secretaria o ano que vem fazendo 15 anos que é o projeto Aplique Bem que é uma parceria do IAC com a iniciativa privada é um projeto de treinamento de agricultores e avaliação de aplicadores onde nos últimos 14 anos nós já treinamos mais de 75 mil pessoas a nível Brasil cerca de 40% dessas pessoas só no estado de São Paulo então nós usamos esse projeto usamos essas ações de divulgação para também levar essas novas tecnologias aos agricultores então ela é levada de diferentes formas e quando a gente fala de recurso hídrico nós estamos falando especificamente de água e na outra ponta como é o trabalho com vocês nas cidades onde tem tratamento de água da companhia do estado da Sabesp aonde não tem que o DAE que administra na maioria das cidades do estado de São Paulo como é que é isso? também há esse lado de conscientização se bem que as propriedades usam muito mais água produzida por elas mesmas nem sempre quando nós temos que pensar que nós temos diferentes agriculturas no estado de São Paulo se nós pegarmos a nível Brasil dados do próprio IBGE nós vamos ver o seguinte vamos pegar grandes propriedades e vamos considerar que aquilo que considera o IBGE grandes propriedades como propriedades com mais de mil hectares essas propriedades hoje representam cerca de 1 a 2% do número de propriedades no Brasil mas elas representam cerca de 50% de toda a nossa produção então a nossa grande produção ela está concentrada em pequeno um pequeno número de propriedades mas se nós olharmos o lado de baixo dessa tabela como propriedade com menos de 10 hectares nós temos cerca de 3% da do número desculpa da área plantada nessas propriedades com menos de 10 hectares só que elas representam cerca de 50% do número de propriedades então quando nós consideramos pequenas e médias propriedades nem sempre a gente tem a água de poço se você pegar a região de Jundiaí onde eu trabalho muitas pequenas propriedades elas estão praticamente dentro da cidade numa agricultura periurbana então é muito importante esse uso de água também para o setor agrícola não pensando na grande agricultura mas pensando na pequena agricultura que apesar de pequeno em área plantada é a agricultura que abastece as cidades em alimentos perecíveis se você pegar hortaliças e frutas basicamente as cidades são atendidas por essas pequenas propriedades e trabalhar esses agricultores é importante na região de Jundiaí nós temos um trabalho já bastante grande com o pesquisador Afonso Peixe que também trabalha no centro comigo é preocupado com as condições hídricas das pequenas propriedades em como que a agricultura a forma de mecanização pode estar interferindo nessa disponibilidade de água e nós estamos criando o que nós chamamos de agricultura produtor de água que é aquele que com a agricultura que exerce ele melhora a infiltração da água no solo ele melhora a qualidade das minas ele melhora a qualidade dos rios e consequentemente da água chegando não só na cidade através de rios e açudes como também a água infiltrando e abastecendo os lençóis freáticos então levar essa ideia para o agricultor de que a mecanização pode estar interferindo nessa infiltração e que essa infiltração traz a dificuldade na infiltração traz problemas não só para ele mas na comunidade em que ele está inserida e que a forma como ele conduz a sua propriedade também interfere no todo esse também é um trabalho da gestão agroambiental que nós fazemos dentro do SEM de Engenharia então nós buscamos organizar as ideias organizar os trabalhos de forma a ter uma agricultura o mais sustentável por cima possível qualquer que seja o nível de agricultura desde a agricultura de grande propriedade a agricultura de pequena propriedade que em conceitos tem alguns conceitos que são bastante distintos além da reservação natural de água proveniente da chuva imagino que grande parte das propriedades tem como fazer reservação de água captada de chuva ou deveria ter e além da utilização de água da rede que eu imagino deva ser a menor parte porque a água da rede custa caro não é barato que tecnologia vocês dispõem o que os produtores estão usando para fazer aproveitamento por exemplo de água de reuso serve para para a agricultura serve para o plantio serve para essa tecnologia olha hoje água água de reuso água que é proveniente de lavagem de implementos esse tipo de coisa na agricultura ela está sendo uma preocupação cada vez maior e por que ela está sendo cada vez maior porque está entrando cada vez mais na agricultura de uma forma geral a figura da produção certificada o que que é isso o consumidor começa a se preocupar não só com a qualidade daquilo que ele está consumindo mas com como aquilo foi gerado com a qualidade de como aquilo chegou na mesa dele então hoje existem processos de certificação os mais famosos podemos aí citar Global Gap podemos citar o TZ podemos citar Rainforest todos esses sistemas de certificação começam a ser cada vez mais exigidos principalmente por consumidores no exterior consumidor americano consumidor europeu e a o sistema de produção brasileiro principalmente dessas empresas grandes ou pequenas né que trabalham com exportação porque se você for pegar Holambra por exemplo né Holambra tem uma grande produção de flores e a grande maioria das propriedades são pequenas propriedades então confundir muitas vezes pequena propriedade apenas com agricultura familiar isso é um erro existe pequenas propriedades que tem um índice tecnológico embutido ali que é extremamente grande e trabalha com exportação e o principal negócio dessas pequenas propriedades é exportação e se é exportação essas propriedades estão cada vez mais sendo cobradas pelo seu sistema de produção então por exemplo no caso de pulverizadores o que que você faz com a água que você lavou o pulverizador depois de utilizado isso é importante dentro do processo de certificação isso tem que estar padronizado tem que estar dentro de um procedimento operacional padrão que é um pop bastante utilizado termo bastante utilizado dentro das certificações para entender se você é ambientalmente sustentável então isso não chegou ainda de forma massiva na agricultura mas eu não tenho dúvida nenhuma que a tendência é chegar e chegar com força porque não só o consumidor estrangeiro vai começar a exigir isso como o próprio consumidor nacional bom nem toda água de reuso então vai servir ela só vai servir se for tratada e bem tratada não tem a dúvida não tem a dúvida precisa se entender o que fazer com ela e como na indústria já é assim de como você vai fazer o tratamento mas esse mesmo conceito óbvio que o descarte vamos dizer tem composições diferentes aí nós vamos ter usos diferentes mas o que fazer com essa água de uso já é uma preocupação na agricultura sim bom vamos voltar aqui a história que você passou bem rapidamente sobre a tecnologia do instituto em relação aos defensivos na por exemplo na produção de cana que poupa segundo informações aí milhões de litros de água por lavoura queria que você trabalhasse falasse mais a esse respeito bom qual é o trabalho que o que a secretaria da agricultura por meio do instituto agronômico já vem fazendo aí vou pegar a citricultura que talvez seja o mais expressivo junto com a cana né que a gente vem fazendo aí desde o início da década de 2000 então quando nós começamos a trabalhar lá no início da década de 2000 com a citricultura em parceria com o fundo de citros né o fundo de defesa da citricultura quando nós começamos a trabalhar a citricultura utilizava 10 a 12 mil litros de água por hectare para fazer a pulverização e isso não é sustentável nem econômica nem ambientalmente e nós começamos a trazer um novo conceito da agricultura que é a eficácia sempre esteve relacionado a volume tanto que hoje ainda apesar de já ter conceitos de agricultura de precisão e vários conceitos de modernização na agricultura a discussão entre agricultores ainda continua sendo quantos litros de água você usa por hectare para fazer aplicação de defensivo ah eu já estou trabalhando com 40 eu trabalho com 80 eu trabalho com 100 como se isso fosse padrão de qualidade e como se isso representasse eficácia da aplicação e não é assim que funciona volume é importante mas ele é um dos fatores que compõem a eficácia de um tratamento fitossanitário nós já há muito tempo trazemos a ideia de que o importante é cobertura da pulverização ou seja quantos por cento daquele alvo que você quer aplicar você conseguiu efetivamente cobrir com a cauda que é a mistura do produto com a água olha essa cobertura está adequada para fazer esse controle ela não está adequada para fazer esse controle então se variando parâmetros como volume de aplicação como fator de espalhamento como tamanho de gotas etc se consegue chegar no melhor conjunto de cobertura usando o menor volume de água possível e é isso que nós sempre trouxemos como padrão de qualidade para a agricultura então nós começamos entendendo essa essa aplicação mas o único parâmetro para você ter uma ideia que para mim era o cúmulo do absurdo um dos padrões de qualidade utilizados em grandes indústrias da citricultura na época era o pulverizador passava fazendo a pulverização de uma planta alguém do controle de qualidade estava próximo a essa planta e assim que o pulverizador parava se disparava um cronômetro e se a planta parasse de pingar com menos de um minuto é porque o tratamento estava ineficaz então parâmetros de qualidade como esse eram comuns na citricultura na época então nós começamos fazendo alguns trabalhos de base por exemplo olha a planta de citricultura ela funciona como um filtro se ela funciona como um filtro dentro de uma pulverização eu tenho o que nós chamamos de um espectro de gotas nós temos gotas de diferentes tamanhos em uma mesma pulverização desse espectro desse universo de tamanho de gotas parte desse volume a planta segura na parte externa parte desse volume a planta permite que penetre e chegue no interior da planta então nós tínhamos que conhecer primeiro o que a planta permite que entre e o que a planta retém na parte externa porque se eu estiver fazendo uma aplicação onde o alvo que eu quero controlar qualquer que seja ele estiver na parte interna da planta e eu estiver fazendo uma pulverização onde a grande maioria das gotas não tem capacidade de penetrar eu vou ter que trabalhar com um volume muito grande para que aquele pouco que eu estou tendo capacidade de penetrar seja efetivo em controlar aquela praga então ao invés de aumentar volume o mais lógico é você selecionar uma ponta de pulverização que produza um espectro de gota mais adequado para colocar mais gotas dentro da planta então foi esse tipo de trabalho que nós começamos lá no início e sempre associando quanto de produto nós conseguimos colocar no interior da planta e qual era essa relação com o controle então o que nós vimos fazendo eram algumas modificações na máquina por exemplo além do tamanho de gotas quando nós começamos a trabalhar a nossa a nossa ideia a nossa opinião é que os pulverizadores tinham um número muito pequeno de bicos de pulverização na barra de pulverização deles então isso fazia que o agricultor tivesse que trabalhar com poucos bicos de volume muito grande e esse volume grande gerava gotas muito grandes que tinham baixa capacidade de penetração então nós começamos a sugerir para os agricultores aumentar o número de bicos nessa barra para poder trabalhar com pontas que geram volumes menores sem necessidade de mexer no volume total gerado pela barra por exemplo e vimos ao longo do tempo fazendo esse tipo de trabalho quando nós começamos já nos primeiros anos o volume de água em citricultura caiu de 10 a 12 mil litros para 6 a 8 mil litros 50% 50% em poucos anos com a continuidade dos trabalhos isso veio para 4 a 6 mil litros hoje isso se encontra entre 2 a 4 mil litros por hectare e aí levando ainda alguns fatores em consideração quando nós começamos lá atrás fazer esses trabalhos o padrão na citricultura era se ter 200 plantas por hectare e hoje? hoje se tem 600 a 800 plantas por hectare quadruplicou a produção com essa redução de volume e vocês mexeram inclusive no maquinário você está falando dos bicos hoje eu estou imaginando o trator passando na lavoura vocês mexeram a tecnologia foi avançando não só pelo consumo da água redução do consumo mas foi também mexendo no maquinário todo hoje essa política de maior número de bicos nos pulverizadores hoje isso já é padrão na citricultura você já não encontra mais pulverizadores com um pequeno número de bicos então muitos produtores de máquinas inclusive foram se adaptando mesmo sem saber por quê porque isso passou a ser uma exigência do citricultor e a indústria de máquinas foi se adaptando a essa nova tecnologia o trabalho chegou num patamar de nós mudarmos inclusive a forma de pensar volume em citricultura porque normalmente quando o agricultor pensa em volume de água o principal é pensar em volume por planta como era no passado isso evoluiu de volume por planta para volume por hectare em citricultura mas como o aumento do número de plantas por área numa mesma área de hectares obviamente você muda a superfície para ser pulverizada você tem muito mais plantas dentro de um mesmo hectare a nossa proposta que hoje é padrão na citricultura foi pensar volume por metro cúbico de copa quantos ml de cauda eu preciso colocar por metro cúbico de copa de laranjeira para ter eficácia na pulverização hoje isso é padrão lá atrás também quando nós começamos a ideia nossa como pesquisadores é que essa tecnologia pudesse ser usada pelo agricultor e nós já começamos a cubicar começamos a medir o volume da copa desde os primeiros ensaios e entender o que funcionava e o que não funcionava para chegar nessa tecnologia então nós começamos a pensar como nós vamos considerar essa copa nós vamos considerar como uma esfera nós vamos considerar como um cone então por consenso se chegou a ideia de considerar a copa como um cubo porque quando o agricultor viesse a adotar talvez pi o agricultor não saiba o que é que ele precisaria usar para usar para calcular o volume de uma esfera 3, 14 qualquer coisa exatamente mas o cubo ele vai entender olha mede comprimento largura e altura e multiplica por um fator x que você vai saber o volume que tem usado então a adoção da tecnologia seria muito facilitada se nós a considerássemos como um cubo então nós temos plena eu tenho pleno conhecimento de que a copa de uma laranjeira não é um cubo mas toda a tecnologia foi dimensionada dessa forma dessa forma já pensando no agricultor a economia na cana também é muito grande ela em termos totais ela não é tão grande quanto a cetricultura e nós usamos a cetricultura como exemplo não é por quê outra coisa quando nós começamos a trabalhar a cetricultura se fazia 3 a 4 pulverizações anuais e agora? hoje se faz 20 pulverizações anuais se não fosse esse trabalho da secretaria junto com o Fundo de Citrus talvez a cetricultura hoje no estado de São Paulo não fosse mais viável economicamente faz 20 ao invés de 4 e gasta menos e gasta menos então nós conseguimos manter os custos de produção dentro de patamares aceitáveis cana-de-açúcar mesmo fazendo hoje mais pulverizações como é o caso de cigarrinha e outras pragas que começaram a aparecer o grande potencial de uso é a aplicação de herbicidas enquanto se usava 10 a 12 mil litros na cetricultura em cana-de-açúcar se usava 300 a 350 litros mas nós também fizemos trabalhos com 6 usinas no interior do estado de São Paulo inicialmente e foi um trabalho de 3 anos em início meio e fim de safra fazendo um acompanhamento de talhões e não era parcelinha cada talhão tinha no mínimo 10 hectares pra nós fazermos as avaliações nós mostramos pras usinas que a mesma eficácia que elas estavam tendo com 350 litros era possível com 50 litros por hectare 7 vezes mesmo 7 vezes mesmo hoje a nossa recomendação técnica é que isso fique entre 100 e 150 por problemas do trator de controladores de você ter amplitude de trabalho não porque o herbicida não vai funcionar mas você cria outros fatores que podem intervir na qualidade da aplicação pra você ter uma ideia do que isso representa em termos econômicos né isso representa pelo menos 50% no volume de água que as usinas já usavam e algumas usinas trabalham com um sistema de cauda pronta o que é um sistema de cauda pronta até por função de segurança do trabalhador não se faz a mistura da água com o defensivo lá no campo já se sai um caminhão tanque pronto com a cauda preparada da usina pra ir pro campo e esse caminhão normalmente ele é responsável por abastecer 5, 6 pulverizadores ao longo de um dia de trabalho o gerente de uma das usinas veio conversar comigo e falou o seguinte olha Milton antes do trabalho nós tínhamos que trabalhar com uma carreta mais uma julieta que é aquela carreta que é rebocada que não vai no bloco do caminhão então ele tinha que trabalhar com uma carreta mais uma julieta pra dar conta dos 5 ou 6 tratores ao longo do dia depois do trabalho ele já não precisava mais da julieta só a carreta já dava conta e ele não pôde trabalhar com 100 litros ele precisou estipular 120 litros na usina porque senão a carreta ia voltar com o produto na usina e isso ia dar problema pra eles na hora de preparar o outro caminhão então eles estabeleceram 120 litros porque era a área que aqueles 6 tratores pulverizavam em um dia e esse caminhão voltava vazio pra usina se você viu o que eles ganharam de viagem o que eles ganharam só de não ter mais dessa de óleo de motorista pneu tudo que você puder se você for colocar todos esses custos nesse custo da água porque o que nós fizemos foi adequar o volume de água dose de herbicida por hectare continua exatamente o mesmo o que nós trabalhamos foi a técnica de aplicação e a técnica de aplicação é quem proporcionou esse 50% de redução no custo quando é uma grande usina uma curiosidade minha que deve ser de muita gente quando é uma grande usina uma grande plantação que não está abastecida por um rio em douro ali vizinho está lá no meio de um lugar que não tem acesso onde é que vai buscar esse montante de água como é que faz isso compra via carreta vai extrair de um rio com autorização do governo do estado como é que funciona isso de rio não pode de nenhum jeito de nenhum jeito é lei de que isso não pode ser tirado do rio ele tem que ter um ponto de abastecimento e por que que isso também é importante porque você evita que essa carreta por exemplo tenha que voltar para a usina só para se abastecer e voltar para lá então existem alguns pontos de abastecimento dentro da propriedade de água específicos para abastecimento de água da aplicação para defensivos que são fixos então o caminhão ou de cauda ou de água tem que ir até esses pontos para abastecer para voltar para a área de aplicação e água minerada água extraída normalmente é água extraída sim algumas algumas agroindústrias principalmente né elas fazem um reservatório a céu aberto mas são reservatórios com filmes plásticos por baixo tal específico para captação de água mas essa água pode vir de um rio e abastecer assim como pode vir de um poço profundo existem os dois mas naquele reservatório você não tem saída de água você tem entrada de água porque é proibido você pegar água em qualquer água de superfície em qualquer fonte de água de superfície entendi bom por isso está explicado a história da água de reuso bom aí sobra chuva sobra o poço mas vamos lembrar o que você extrai da profundeza também é finito também é finito um dia isso termina e já está começando porque tirando talvez o aquífero guarani que é monstruoso nós já estamos tendo muito problemas de poços profundos com reduções significativas na produção de água justamente por causa de nós temos cidades cada vez maiores nós estamos impermeabilizando cada vez mais o solo as áreas de infiltração que são necessárias para abastecimento dessas águas profundas estão cada vez menores e a gente vai sentir os reflexos disso não tenha dúvida disso essa tecnologia que vocês desenvolvem adaptam e desenvolvem também o estado de São Paulo a secretaria da agricultura o instituto agronômico isso já foi exportado isso já está em outros estados a gente colabora com outros estados da federação tem gente de outros países que nos visita para saber como é possível a gente fazer redução da utilização de água nos níveis em que se apresentou hoje essa tecnologia já é padrão Brasil criada aqui desenvolvida aqui ela é Brasil para dar uma ideia do que isso representa da importância disso na agricultura se você pegar o parque citrícola só do estado de São Paulo só o estado de São Paulo a economia que nós geramos ela é tão grande que se nós considerarmos os dados também do IBGE de que uma pessoa ela necessita de cerca de 100 litros de água por dia para todas as suas atividades banho bebê tudo existe uma média de 100 litros por pessoa por dia só a economia que nós proporcionamos ao estado de São Paulo só na citricultura é capaz de sustentar uma cidade de cerca de 600 mil habitantes durante um ano do tamanho de Jundiaí do tamanho de Jundiaí por um ano por um ano nós sustentamos Jundiaí em todas as suas necessidades de água esse é o resultado do trabalho do IAC da secretaria junto a água na agricultura esse é um dos exemplos se nós formos computar cana de açúcar é aquilo que eu falei o número de aplicações em cana de açúcar é menor o volume é menor mas o resultado é tão significativo quanto Hamilton especifica isso não de maneira geral obviamente você não está com você tem muitos dados na cabeça mas não um dado específico só para a gente ter ideia de grandeza vamos trazer isso aqui para o dinheiro de que economia que nós estamos falando usando esse último exemplo que você deu aí aproximadamente só para entender de que recurso de dinheiro é esse é complicado mensurar Otávio eu não saberia eu não saberia te dizer traz para um exemplo menor que você tenha na cabeça ou numa citricultura ou no canavial ou por hectare ou por semana ou por mês só para a gente ter uma ideia eu tenho um número que foi apresentado na pauta de 143 mil reais de custo operacional por safra em cada usina contando lá tudo o que se faz mas eu queria ouvir de vocês não mas é por isso que é difícil mas vamos dizer o seguinte de todo custo de produção de todo custo de produção a aplicação de defensivos representa 50 chegando a 80% em alguns casos em cana em algumas algumas culturas assim o custo com a aplicação ele só é superado pela adubação então vamos pegar o custo que você tem e vamos considerar 100 mil reais por hectare que uma pessoa custe com todo o tratamento fitossanitário com todo o custo de produção se você pegar aqui 50% disso é a aplicação e que o volume de água e a operacionalização chega a ser 50% disso a grosso modo nós temos 25% de economia 20 a 25% de economia no custo de produção só trabalhando adequadamente o custo dado isso é um dado enorme um quarto apenas um quarto você vê aí apenas é modo de dizer obviamente então se você colocar quanto custa produzir toda a cana de açúcar que nós temos no estado de São Paulo quanto custa produzir toda a área de citros que nós temos no estado de São Paulo e colocar 20% disso é uma economia gigante essa economia é gigante a gente falou dos grandes produtores falamos de citricultura uma grande parte do estado com esse tipo de cultura eu já até acho que fui numa em Araraquara se não me engano com o Emerson Fittipaldi eu estou aqui puxando até me lembro de uma passagem que ele numa das vitórias dele de corrida de Indianápolis isso não tem nada a ver com agricultura mas só lembrando que ele era produtor de laranja nem sei se é ainda numa das vitórias dele em Indianápolis acho que em 1993 ou coisa que o valha ao invés de ele comemorar com leite que é o fim da corrida das 500 milhas que todo mundo deve ter visto algum dia na televisão ele comemorou com suco de laranja e que foi uma explosão no mundo os produtores americanos ficaram loucos nem sei se ele ganhou dinheiro com aquilo bom, enfim me lembrei disso mas você falou das grandes produções dos grandes produtores e os pequenos por exemplo o cara do morango de Jarinu o sujeito aqui da grande São Paulo que tem lá alface, couve como é que é isso? isso é mais expressivo ainda porque quando você trabalha grandes você ainda tem uma tecnologia chegando mais fácil nesses grandes como eu falei para você se você pegar as grandes empresas de defensivos por exemplo e você olhar mercado o que é mais fácil para uma empresa? ela trabalhar uma pessoa que compra bastante do que trabalhar várias pessoas que compram um pouquinho então se você pensar os grandes produtores existe investimento inclusive das grandes empresas na melhoria dessa tecnologia porque existe o retorno mas existe muito pouco investimento no pequeno nós temos trabalhos com vagem com morango com uva temos agora para você ter ideia numa parceria com a prefeitura municipal de Jundiaí um trabalho voltado a pequenos que chama Jundiaí lugar de alimento seguro é só um trabalho com pequenos produtores de como usar os defensivos de forma consciente então nós trabalhamos com ele desde a qualidade dos pulverizadores a qualidade da pulverização e fazemos o treinamento do pessoal que normalmente é uma agricultura familiar e com isso qual é o nosso objetivo levar a melhoria da qualidade da fruta produzida em Jundiaí para que isso possa ser um estudo de caso a ser levado para outras regiões do país então é um projeto piloto para nós entendermos quais os principais problemas como trabalhar como ganhar escala nisso para levarmos para outras para outras regiões inclusive nós estamos solicitando ao IAC nós temos uma outra ação junto a produtores agora no mês de outubro já solicitei ao IAC a visita do secretário Itamar para conhecer em loco o que é feito com os pequenos produtores mas daquilo que a gente já tem as reduções de volume chega a um 80% e não só do volume aplicado muitas vezes a gente consegue só trabalhando a tecnologia de aplicação com esses pequenos produtores chegar a uma redução de 50% 40% da quantidade de defensivo usado só trabalhando eficácia de aplicação isso melhora a qualidade ambiental isso melhora a segurança do trabalhador isso melhora a segurança do alimento aí a a coisa vai muito longe né então nós já temos esse trabalho não é um trabalho recente né apesar do Jundiaí Lugar de Alimento Seguro ser um trabalho recente a atividade da secretaria junto aos pequenos não é recente nós temos N para você ter ideia é eu fiz meu doutorado em 2000 e em 2000 o meu doutorado já foi desenvolver um pulverizador eficaz para pequenas propriedades então isso está na raiz a gente trabalha muito com isso e temos muito acesso aos pequenos e por falar no teu doutorado nós estamos treinando gente na ponta para desenvolver esse trabalho junto aos produtores certamente pensando no estado de São Paulo como um todo isso aqui é uma desorbitância é uma enormidade você precisa de gente na ponta indo explicar contar apresentar nós estamos treinando gente nas escolas agrícolas nas unidades da secretaria nós estamos fazendo isso sempre fizemos sempre fizemos como eu falei para você dentro do dentro do centro de engenharia e automação na realidade difusão de tecnologia sempre foi uma das pautas principais e isso sempre foi exigido de todos os pesquisadores então o que que nós temos e desenvolvemos dentro do centro de engenharia que está à disposição da secretaria e está à disposição dos agricultores nós temos dois projetos envolvendo treinamentos e difusão de tecnologia o primeiro é o Aplique Bem que eu já falei para você são quatro instrutores nossos contratados pelo IAC através da fundação que visitam regiões aí no país todo para você ter uma ideia em 2012 o Aplique Bem com o Aplique Bem nós ganhamos um prêmio na Inglaterra como o melhor programa na área de segurança do mundo e em função disso hoje através do mesmo parceiro que é o PL o Aplique Bem hoje está em sete países diferentes coordenados pelo centro de engenharia então nós temos a nossa estrutura a nossa expertise sendo exportada para outros países e nós temos resultados como eu fiquei muito feliz com esse resultado a OPL há alguns anos atrás fez uma nós estivemos na África porque na fase na costa do Marfim fazendo um trabalho de treinamento dos instrutores daquela região e acompanhamento deles no fazer treinamento de agricultores de pequena propriedade principalmente produtores de cacau daquela região e o Aplique Bem é um programa onde nós temos sempre a principal meta é falar exatamente a linguagem do agricultor um dos depoimentos um dos agricultores foi à televisão e disse o seguinte que o projeto mudou a vida dele porque até o projeto todos os filhos dele tinham que ajudá-lo na lavoura porque ele não conseguia fazer todas as atividades e o que demandava mais tempo era exatamente o tratamento fitossanitário que depois do projeto hoje os filhos dele podem estudar porque ele tem capacidade de administrar a lavoura dele de uma forma mais eficiente fantástico isso para quem trabalha com pesquisa ouvir um negócio desse de um pequeno produtor é mais do que uma realização e nós temos esse tipo de resultado já há bastante tempo e um outro projeto que nós temos também de transferência de tecnologia mas aí com uma outra visão Otávio chama unidade de referência onde nós temos por meta desenvolver treinamentos para agentes multiplicadores são aquelas pessoas que vão levar o conhecimento para o agricultor e nesses treinamentos nós temos inclusive aula de coaching que é ensinando como o instrutor deve abordar os produtores de diferentes perfis para poder fazer o treinamento porque nós não podemos ter apesar do conhecimento técnico ser o mesmo não é concebível que se tenha um treinamento só para o Brasil inteiro porque a capacidade de entendimento é muito relativa então se você levar por exemplo pegar uma agricultura como o oeste do estado de São Paulo produzindo milho algodão soja e que tem grandes pulverizadores se você chegar lá com o pulverizador costal a pessoa já perde o interesse deixa eu te interromper um minuto para você traduzir o pulverizador costal o pulverizador costal é aquele pequeno de 20 litros que a pessoa carrega nas costas o pulverizador autopropelido é aquele grande que só é pulverizador é um equipamento de grande porte que é específico para essa aplicação então se eu chegar em alguém que está acostumado a usar um automotriz e levar os conceitos usando um pulverizador costal ele perde o interesse assim como se eu fizer um treinamento voltado para autopropelido e for no Vale do Ribeira por exemplo fazer um treinamento os conceitos podem ser os mesmos mas a forma de passar necessariamente tem que ser diferente e é isso que nós levamos para os alunos dos cursos da unidade de referência estamos agora desenvolvendo o primeiro curso EAD para treinar multiplicadores em treinamentos com tecnologia e segurança na aplicação de defensivos devemos ter isso já disponibilizado no mês de outubro e aí aqueles que trabalham com essa área vão ter a oportunidade de estar recebendo conhecimentos de qualidade que são os conhecimentos gerados pela pesquisa e como transmiti-los aos agricultores Bom, nós estamos chegando na conclusão do nosso papo eu ficaria aqui por muito tempo eu sou um curioso por nascimento e repórter é sempre repórter aprendeu a perguntar não para nunca mais e para completar me diga aqueles que acompanharam o nosso podcast a nossa entrevista desconhecem do assunto conhecem pouco que caminho devem seguir informe aí o site onde é que vocês estão contato e coisa que o Vale depois vai aparecer na nossa tela mas do podcast é importante para as pessoas poderem te ouvir as informações sobre os nossos programas estão na página do IAC na internet www.iac.sp.gov.br ou se tiver dúvidas mais específicas pode consultar direto no e-mail do centro de engenharia que é engenharia arroba iac.sp.gov.br e eu costumo dizer a todos que apesar de mais de 35 anos de formado eu sou um profissional que eu nunca tive que trabalhar na vida porque eu a vida inteira fiz aquilo que eu gosto e quando a gente faz aquilo que gosta não é trabalho é mais fácil então eu tenho prazer em atender a todos nós o corpo técnico do centro de engenharia tenho o maior prazer em atender a todos e aqueles que tiverem dúvidas sobre alguma coisa por favor entrem em contato conosco que nós vamos ter prazer em atender Hamilton muito obrigado pela sua visita pela sua presença e pelo bate-papo e a gente vai conversar outras vezes com certeza eu é que agradeço estou sempre à disposição muito obrigado pesquisador Hamilton Humberto Ramos do Instituto Agronômico em Campinas o IAC que ele citou tantas vezes esteve conosco nessa entrevista nesse podcast se você tiver mais alguma dúvida basta que você acesse o site da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo www.agricultura.sp.gov.br muito obrigado a todos e voltaremos numa próxima com mais informações pra todos vocês e voltamos